R7 R7 Mais brabo Mais pica do momento É o funk A R7 Vai Madeline Pesara Madeline Pesara Madeline Pesara Vai Deu um serve no baile falando que tava liberada a maconha agora Elas se empolgaram de bala, de doce, de tudo que vinha na hora É na brisa que ela desenrola E pra nós ela aqui que rebola Pra R7 tá fácil da hora Ela senta em cima da piroca É na brisa que ela desenrola E pra nós ela aqui que rebola Pra R7 tá fácil da hora Ela senta em cima da piroca Escuta o Gravitum Usa um lança tuim Escuta o Gravitum Dudum Usa um lança tuim Elas são loucas pra senta pra tu Elas são loucas pra senta pra mim Elas são loucas pra senta pra tu Elas são loucas pra senta pra mim Oi pra mim Pra R7 E pra nós elas tão loucas pra senta O baile tá muito cheio Aqui não dá pra ficar É no beco ali mesmo Onde tu vai É no beco ali mesmo Onde tu vai Hoje o baile tá muito cheio E aqui não dá pra ficar É no beco ali mesmo Onde tu vai Vai É no beco ali mesmo É no beco ali mesmo Onde tu vai Cê foi da puta e tomou beck da minha mão Caralho mano Amiga sua louca Disse assim então Uma pra outra Tem que laçar Willi Boca na boca Que situação Elas tão loucas, tão doidas que tomam beck da minha mão Maconha Elas tão loucas, tão doidas que tomam beck da minha mão Maconha Se tiver uma amiga louca Levanta a mão agora Louca, 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 louca Louca, louca, louca Desmarola Louca, louca, louca Louca, louca Oi Desmarol Se tiver uma amiga louca Levanta a mão agora Louca, 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 louca Desmarola Louca, louca Oi, louca Oi Desmarola Essa é nova exclusiva É isso aqui ó Cê limpando sua casa Se é limpar o seu quarto ou se é na balada Nem ligar pro que eu falo, se entrega pra dançar Esse corpo ligado, sua bunda balança E eu empilotizado Essa sonda sonora que faz ela jogar essa bunda pro ar Ou pra um lado e pro outro Olha eu fico louco, só de olhar Essa sonda sonora que faz ela jogar essa bunda pro ar Ou pra um lado e pro outro Olha eu fico louco, só de pensar Essa sonda sonora que faz ela jogar essa bunda pro ar Ou pra um lado e pro outro Olha eu fico louco, só de pensar Essa sonda sonora que faz ela jogar essa bunda pro ar Ou pra um lado e pro outro Olha eu fico louco, só de pensar O João tá com a loirinha O Davi tá com a morena O R7 com a loirinha, com a chapinha do problema Janaína, negra linda, e a baixinha Gabriela Junta todas, não vacila, junta todas, não mamela E a loirinha desce, a morena sobe A ruivinha mexe, 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 balança no pote A ruivinha mexe, a loirinha sobe A morena mexe, 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 balança no pote Não importa se é da rua ou de raça, cachorra é cachorra